Fala, Techer! Como vocês sabem, eu adoro o mundo do código aberto. E hoje, vou apresentar mais uma ferramenta, mais uma aplicação que vai ajudar você a transferir seus arquivos de um dispositivo para outro, que é o Blimp.io. É uma aplicação de código aberto que você pode baixar e instalar aí no seu computador ou no seu servidor, que vai te ajudar a transferir arquivos de um lugar para o outro. Você pode usar de forma privada, então só você usa, ou então você pode compartilhar isso com outras pessoas, inclusive criando um serviço online de compartilhamento e envio de arquivos. A ideia do Blimp é super simples, você acessa a aplicação pelo seu navegador, uma outra pessoa acessa a mesma URL pelo outro navegador em outro dispositivo, digita um código e a transferência começa. É ponta a ponta, por isso que é legal e por isso que é seguro. Hoje, eu vou apresentar o Blimp.io para vocês. Vamos testar ele. Vou também baixar e instalar aqui no meu computador, porque é super fácil fazer isso. E se no futuro você quiser ver como fazer a instalação do Blimp.io num servidor, numa hospedagem, deixa nos comentários, que daí eu crio, eu produzo um segundo vídeo para você ver como isso é fácil. Antes de mais nada, é interessante você conhecer onde você encontra o código fonte ou a aplicação ali com o seu código bonitinho para você poder ver, baixar e usar. E é aqui no GitHub. Aqui no repositório oficial, você vai encontrar todas as informações do Blimp.io, além de informações e documentação de como você realiza a instalação dele no seu próprio computador ou servidor. Mas o legal é que o Blimp.io é muito fácil de ser utilizado. Se você vier aqui no site oficial, você cai nessa tela onde você tem um código. Esse código é gerado sempre que você acessa a plataforma. Então, se eu atualizo, ele gera um outro código. Esse código eu preciso passar para outra pessoa ou digitar no meu outro dispositivo para começar a receber o arquivo. Aí eu consigo transferir do tablet para o PC ou do PC para o tablet ou, enfim, do meu computador para o computador do meu amigo. E isso é super tranquilo e eu vou mostrar para vocês agora aqui como fazer. Então, aqui está a tela do Blimp.io. Eu também deixei aqui já espelhando a tela de um tablet. Então, é um tablet Android aqui. O Tab A7 da Samsung, que eu também estou fazendo conteúdo sobre ele. 4, 8, 5, 2, que é o código que aparece aqui para mim. Olha só que legal. Ele já fez a conexão e aqui é onde eu vou enviar o arquivo. Ele já pede, ó, seleciona um arquivo e envia. Então, eu vou pegar esse aqui do Geek aqui, tá? E vou iniciar a transferência. Ele já fez o download do arquivo que eu mandei. Então, foi ponta a ponta. Chegou super rápido. Está aí a imagenzinha do Geek. E é assim que funciona a transferência. Fácil, rápido e simples. Pode ser de um dispositivo para o outro ou de um, né? Ou vice-versa. Enfim, é super tranquilo. É só bater o código de quem vai enviar e de quem vai receber e já era. Você faz a transferência do arquivo. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou instalar o Blimp aqui no meu computador. Você também pode fazer isso. E para que você consiga certinho, é importante que você tenha um Node instalado. Tenha também o NPM e o Git. Porque são as três tecnologias, as três ferramentas que nós vamos usar para isso. No meu caso, eu estou rodando aqui o Ubuntu dentro do WSL2 do Windows. Se esse é um assunto que você não conhece ou quer saber mais, olha o link que eu vou deixar aí na descrição, porque eu já fiz uma série de vídeos falando como instalar o Ubuntu dentro do Windows através do WSL2, que é uma ferramenta sensacional do Windows 10. Então, vamos lá. Vamos instalar o Blimp aqui em localhost. Primeira coisa que nós temos que fazer é o Git clone. Então, eu vou copiar aqui este comandinho. Vou colar aqui no meu terminal, né? Só para ir mais rápido. Ele vai fazer o download, o clone do repositório oficial ali do Blimp. Agora eu vou acessar esta pasta, este diretório que foi baixado através do Git clone. E aqui dentro eu vou dar um NPM install, que é o quê? Eu quero que ele baixe todas as dependências da aplicação, do Blimp.io. Porque é com estas dependências que eu consigo rodar ele localmente. Esse download que ele faz aqui é super rápido, depende também da sua internet. Mas o download ali das dependências não deve demorar muito. Eu vou deixar aqui sem corte, só para você ver. Depende muito aí de quanta, né? Da velocidade da sua internet, da velocidade do seu computador, enfim. Depende de um monte de coisinhas. Mas como vocês podem ver, é super rápido, é super tranquilo. Ele não demora nada assim, absurdo demais. Então, eu vou só limpar a tela aqui para ficar boa. E vou dar o comando agora, npm run dev. Porque eu quero rodar o ambiente de desenvolvimento aqui no meu computador. E na hora que eu digito isso, olha só que bacana. Ele já criou uma instância na porta 3000 com o Blimp.io. Já está rodando e já está funcionando. Se você tiver outros dispositivos conectados na sua rede local, você já consegue fazer a transferência. Mas olha como foi fácil o download do código e a instalação. E também rodar o servidor localmente. Lógico que no servidor, você tem que fazer mais algumas configurações. Mas em localhost, é isso que eu mostrei. Assim você já pode ver a aplicação, já pode estudar o código. E começar a transferir arquivos para dispositivos que estejam na mesma rede do seu PC. Muito bom, hein, Tecker? Eu espero que vocês não tenham escutado um monte de carro, caminhão e pipoqueiro que passou aqui na frente. Porque parece que é apertar o botão e começa a passar todo mundo na rua. Logo eu vou estar com uma acústica melhor e isso não vai atrapalhar os vídeos, eu prometo, para vocês, amigos e amigas Teckers. Caso você queira ver uma continuação mostrando como instalar o Blimp.io num servidor, numa hospedagem, deixe nos comentários. E claro, não esqueça também de curtir e compartilhar este vídeo com seus amigos. Além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TecCast. Valeu! Caminhões, caminhões e carros e ônibus e motos e motocas passam todas por aqui. E caras, vamos fazer a dominação! Spectro Man! Spectro Man! Fashion Dance 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 Obrigado.